mercado da bola volta com força total e Flamengo já tem novos e velhos nomes no radar para contratar agora na próxima janela a gente tem aqui também informações novas sobre Dela Cruz Gustavo Scarpa uma série de outras notícias e também sobre situação de estádio né novidade com relação à prefeitura novidade também com relação a uma entrevista concedida pelo presidente Rodolfo Landim tudo isso a gente traz aqui agora lembrando que você pode fazer o seu cadastro ou se já é cadastrado jogar pela primeira vez no seis de seis né você que é cadastrado ainda não jogou vai lá faz a sua fezinha gratuita não paga nada não é casa de aposta nada disso é um fantasy game seis de seis você tem o link aí na descrição no comentário no chat fixado você faz o seu cadastro você que não fez o cadastro faz o seu cadastro vai fazer seis palpites tá em cada rodada seis palpites acertou os seis ganhou 250 mil reais vai colocar também a quantidade de cartões desses jogos aí desses seis jogos e se você for o que mais acertou na rodada por exemplo acertou quatro mas foi o que mais acertou acertou os quatro placares ninguém acertou contigo os quatro placares ou que acertaram e você acertou o número de cartões você leva dez mil reais pode levar com quatro acertos dez mil reais com cinco acertos dez mil reais tá então seis de seis tá aí o que é recorde a gente coloca os que é recorde nossos no decorrer do vídeo né também do clube de benefício do torcedor 49 90 por mês para ter uma assistência fantástica inclusive né em casa você pode ter atendimento médico de casa né por telefone teleatendimento pode emitir aí o seu atestado médico pode pegar exames pode fazer tudo é a outra a outra situação que eu tenho aqui pra vocês é o nosso canal do whatsapp também que a gente coloca aí no decorrer do vídeo né pra você acessar o nosso canal do whatsapp ficar por dentro de tudo que acontece no whatsapp é ali você vai ter o nosso canal que você vai receber os links e tudo mais além disso também eu lembro você de utilizar o cupom papa nas lojas espaço paparazzorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br 5% desconto utilizando o cupom papa e no portal paparazzorubronego.com.br você tem acesso aí as principais notícias que rolam nas páginas do paparazzorubronego no dia então coloca na sua página inicial aí do paparazzorubronego.com.br abre o seu navegador já direto pegando as notícias do paparazzor bem é você tem noção de quanto que o Bragantino vai ter que pagar se o Matheus Gonçalves jogar contra a gente no dia 23 dia 23 né que é o dia também é que o Flamengo foi campeão da Libertador de 2019 cara eles têm que pagar dois milhões de reais tá a informação é essa que caso queira utilizar o meia Matheus Gonçalves né o o Bragantino terá que pagar dois milhões previstos em contrato tá essa é uma cláusula contratual tá e o valor é considerado alto uma vez que ele vem vencendo aí é uma opção no banco de reservas né do do Pedro Caixinha ah é bom jogador tem entrado arrebentando sim mas é reserva né então é eles vão ter que avaliar esse vale a pena ou não é uma uma na verdade uma cláusula como se fosse aquela do Rodinei também que eles foram obrigados o Inter pagou ele entrou em campo ainda foi expulso né é que conhece que loucura bem é o olha só a gente tem uma notícia importante mercado da bola que o o de la cruz é recebeu uma consulta de um rival do Flamengo tá segundo o PVC olha só hein o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do Nicolás de la Cruz e eles responderam eles responderam o Palmeiras tá eles disseram que querem 20 milhões de euros pela transferência a tendência segundo o PVC é que a equipe paulista não aceite pagar né até porque é um valor altíssimo né 20 milhões de euros a gente tá falando aí de 100 milhões de reais pelo Nicolás de la Cruz né lembrando que o o Flamengo né também já procurou e deseja pagar aí a multa é do jogador e a gente falou ontem no tropa rubro negra que pagando a a multa o Flamengo deseja contratar né e e eles não querem vender barato Flamengo teria que pagar essa multa é deseja não deseja a verdade é essa ninguém quer pagar a multa que aí não tem né o River também não quer receber multa porque não tem comissão ninguém tem ninguém recebe comissão é uma confusão tem que depositar lá na Federação Argentina né de qualquer forma é a multa tem que ser à vista 16 milhões de euros de dólares desculpa a multa tem que ser à vista e como a multa tem que ser à vista cara eles fogem disso tá na imagina 20 milhões 20 milhões de 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 euros ou de dólares você é negociou você parcela quatro anos cinco anos é a diferença é essa você consegue parcelar e aí a gente tem aí também é dois jogadores é segundo o Bruno Castanha né canal Bruno Castanha é voltando ao radar do Flamengo tá é ele falou o seguinte há duas semanas um intermediário ofereceu Alexandro e Wallace ao Flamengo porém o Marcos Braz fez um pedido segura queremos fechar com o De La Cruz primeiro tá então mais uma situação aí envolvendo o De La Cruz então o o Alassi é um jogador que inclusive eu falo com ele no Instagram que foi oferecido depois Flamengo teve perto de contratar ele tava teve perto de contratar ele tava vindo ao Brasil pra resolver tudo acabou que o negócio não foi pra frente mas é um nome que é desejo antigo do Flamengo e o Alexandro se viria pra reforçar a lateral esquerda aí já que o Felipe Luiz vai se aposentar provavelmente vai se aposentar né então a gente tem essa situação aí do Alassi voltando né é possibilidade de contratação ele que é um volante aí mais cão de guarda é pra suprir essa saída que ainda não foi suprida né do do João Gomes então o Alassi seria aí um nome interessante um é um jogador um bom jogador tá bom jogador é e a gente sabe que com essa situação toda do da prioridade do De La Cruz o Flamengo tem que ver ver como que vai conseguir essa contratação é não é a preferência pagar à vista óbvio né mas o Flamengo pode ser obrigado a se o River não aceitar negociar pagar ali a multa lembrando que depois ainda tem que pagar é o final do contrato até o final do contrato tem que negociar lá com o Liverpool a parte deles e eles talvez também queiram receber um pouco antes e aí o Flamengo pode negociar pode parcelar também os 50% do Liverpool do Uruguai que o De La Cruz e o empresário também tem direito ali a uma parte né então é o primeiro é grande desafio do Flamengo com relação ao Nicolás De La Cruz é essa situação financeira é a questão de consegue ou não negociar com o River parcelar enquanto isso é muita gente fala sobre o Gustavo Scarpa que eu já falei para vocês que não ele não faz tanta questão assim de lutar para jogar no Flamengo ele não é flamenguista né é o Mauro César trouxe uma informação interessante ele é um ótimo jogador o fato dele não ter ido bem na Europa não faz com que ele vire um perna de pau a questão disso aí é o investimento 4 milhões de euros e a idade uma grana significativa para um jogador de 30 anos quem comprar sabe que está comprando para contar com o jogador não pensando em revenda esquece né é a informação que eu tive do Flamengo é que o Flamengo não o procurou agora tá é além disso tá ele falou o seguinte Flamengo pensou lá atrás mas ele queria ficar na Europa tá então é ele deixando claro que que não houve aquele interesse do Gustavo Scarpa vir segundo Mauro César não chegou a fazer proposta foi o mesmo é foi mesmo algum tipo de consulta como a gente tinha trazido para vocês aqui né é e neste momento não foram atrás estão querendo o Nicolás de la Cruz numa situação do alas que o Castanha trouxe ao alas foi novamente oferecido tá no radar novamente o Alex Sandro mas pediu aos empresários lá espera um pouquinho que o primeiro tem que fechar o dela Cruz tem uma coisa também jogadores como Scarpa surgem e aí todo mundo quer contratar mas não é bem assim nem todos estão interessados no jogador é muita especulação é o que o Mauro César tá falando ao agora o PVC trouxe que tem interesse também do Palmeiras no dela Cruz cara mas é só surgir interesse de um clube que começa a chegar um monte de informação também então eu tô com Mauro nessa eu não acredito nessa quantidade de notícias que surgem que outros clubes estão interessados nos jogadores que o Flamengo quer né o Flamengo vai vai para cima do dela Cruz e depois vai buscar aí uma contratação as outras contratações também importantes mas a questão do parcelamento ou não é determinante aí nesse negócio do dela Cruz olha o Flamengo finalmente cara finalmente vai jogar no norte do Brasil né Flamengo vai disputar jogo aí é do Carioca 2024 confirmando aquela informação que a gente trouxe que estavam planejando e tal né o Flamengo vai vai disputar a partida é no norte do país né eu vou passar aqui para vocês todos os detalhes olha só a Secretaria de Esporte e Lazinha do Pará confirmou a realização de um jogo do Flamengo no Mangueirão no dia trinta e um de janeiro dois mil e vinte e quatro né então jogo vai acontecer lá no Mangueirão cara aqui que coisa bacana né ideia parte dos dirigentes rubro-negros que desejam promover jogos do time nas regiões norte e nordeste do país então a gente vai ter a galera do norte sendo agraciada com uma partida do carioca né do Flamengo é o estádio passou por reformas nos últimos anos promovendo aí melhoras no gramado na estrutura do local e também ampliação das arquibancadas cara galera lá deve estar alucinada né com essa confirmação do Flamengo é voltando ao norte do país né depois de tanto tempo eu não lembro agora quando foi a última hora Flamengo retorna o Mangueirão dá dez anos cara dez anos após sua última passagem na ocasião em 2013 ele encontrou o remo pela Copa do Brasil venceu por um a zero que loucura é muito tempo né cara muito tempo que o Flamengo é ficou sem jogar no norte tem que ir lá para tem que ir para Manaus também né tem que ir para Manaus também galera de Belém é fanática também tal mas tem que ter em todos ali cara Manaus pô tem que ter nordeste todo e já que a gente tava falando de mercado da bola é o Claudinho voltou a ser ventilado no Flamengo para próxima temporada tá é informação aí que o Flamengo ainda pensa tanto nele quanto no Wendel tá muita gente achou que Flamengo já tinha desistido do Claudinho né mas não desistiu não informação ó que o Flamengo deseja contratar o jogadores do Zenit ainda né que ele não não se deu por vencido Olha jornal o dia trouxe que o nome do Claudinho voltou a ser discutido nas reuniões do Ninho do Rubu uma reunião crucial sobre o futebol aconteceu na última segunda-feira com a presença de Rodolfo Landim Braz Reinaldo Belotti Diogo Lemos Bernardo Amaral e Felipe Amaral e que aí os nomes desses jogadores que o Flamengo já tentou recentemente voltaram à tona né que o Flamengo deve aí então tentar mais uma cartada na próxima janela com relação a Claudinho e o Wendel do Zenit o Flamengo na época ofereceu 15 milhões de euros por Claudinho mas o clube russo exigia 25 né E aí acabou que o negócio não aconteceu cara eles não vão também facilitar eles não vão facilitar né é situação semelhante que ocorreu com o Wendel Flamengo propôs 13 milhões de euros é e eles queriam mais a oferta foi recusada e aí o Flamengo teve perto muita gente falando que ia anunciar e tudo mais e acabou que o Wendel que tinha muita vontade de jogar no Flamengo não veio lembrando que o Wallace também tem muita vontade de jogar no Flamengo tá então é a gente sabe que são possibilidades aí né é de vinda jogadores aí nomes interessantes então a Claudinho Wendel dela Cruz lá Cruz principal vamos vamos por aqui dela Cruz Wendel né Claudinho é Scarpa Alex Sandro Wallace já falamos de seis jogadores aí vão ter que ter outras posições também né aí tem o Pablo Solari também cara como joga andei vendo os vídeos dele como joga esse Pablo Solari hein vou falar para vocês Flamengo podia atrás mesmo desse Pablo Solari se a imprensa Argentina tivesse 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 certo também o Flamengo foi atrás olha um baita de um garoto em 22 anos números impressionantes e olha o Landim apostou no potencial do Flamengo para conseguir terreno do estádio de graça ele deu entrevista aí ó revelou entrevista ao jornalista Mauro César Pereira alguns pontos importantes e pode até chegar a um valor negativo a pagar tamanho o potencial que o Flamengo possui o terreno em si é né pois os sepac podem ser transferidos para outras áreas é queremos demonstrar que tem retorno é mas o valor será uma queda de braço numa negociação só acordo se o valor mínimo de quem aceita vender for menor do que o máximo do que o outro está disposto a pagar é para isso precisamos de um estudo bem fundamentado que está em andamento só não quero que sejam sócios o terreno e o estádio serão do Flamengo ele quer adquirir em definitivo né o fundo agora conta com 730 milhões eles eles colocaram lá é o FII FGTS aplicou 5 bi no negócio mas com o passar do tempo teve prejuízo de 4,2 hoje vale 730 né o que o valor que eles têm lá e o Eduardo Paes tentou fazer aí né é assim como o Barcelona revitalizou a área portuária após as olimpíadas 92 ele tentou fazer aí o mesmo mas sem sucesso tá não fica cara eu posso falar para vocês eles precisam do Flamengo dessa cidade do Flamengo para revitalizar aquilo ali ali aí vai virar um ponto turístico imagina todo o torcedor do Flamengo vindo para o Rio de Janeiro para se hospedar ali para acompanhar os jogos para consumir nos bares restaurantes shopping o que tiver ali vai ser é uma audiência uma 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 frequência absurda de rubro-negros né vai ser o além de tudo né o Flamengo poderia pensar em transferir o seu museu para ali né se é a cidade do Flamengo e aí ele fala o seguinte a minha tese é a seguinte existem inúmeros terrenos ali se o clube tiver um deles valorizaria os demais que estão em volta seria a chance de fazer poder decolar a região o que eu acabei de falar com o sur é o surgimento de um complexo comercial shopping hotéis etc foi esse argumento que comecei a utilizar nas conversas com o pessoal da 20 partners é mas eles estão ali querendo maximizar o retorno e isso o Flamengo não deseja então o Flamengo é o Flamengo claramente claramente é busca negociar para não pagar praticamente nada pagar o mínimo possível e dar um retorno para eles na questão de é de valorização do local o Flamengo tem nome para trazer um retorno gigantesco para a cidade do Rio de Janeiro e para a região ali do gasômetro né a prefeitura né segundo aí também é essa informação que saiu no mundo rubro-negro aqui a prefeitura indica sinal verde a estádio do Flamengo no gasômetro o sonho do Flamengo por um estádio no gasômetro na área do Porto Maravilha é totalmente possível a prefeitura do Rio está ciente tá então é a informação foi dada pelo arquiteto Fabrício Tica no do canal Mundo da Bola não estou dizendo que não serve não digo que é ruim mas o mercado imobiliário olha para essa região e não tem ambição imediata desenvolver como a prefeitura acha achava que seria e aí começa a se tornar importante o Flamengo já que a prefeitura do Rio de Janeiro não tem mais alternativa para a região do gasômetro o Flamengo é a única alternativa de vocês né o gasômetro não serve para residencial e não serve para escritório o que vai sobrar para a região é o desenvolvimento para atividades culturais e eventos não tem outra coisa para fazer por isso o estádio o estádio se torna fundamental o estádio se torna a solução para a prefeitura do Rio de Janeiro Flamengo tá ciente né então a matéria também fala que tudo isso que estou falando né o Fabrício Tica é o Flamengo sabe tem alguns contatos no mercado imobiliário mas se o Landim pegar o telefone quiser falar com o presidente da empresa Cirela ele vai falar a importância das informações que estou trazendo para vocês são as seguintes a primeira o fundo de investimento precisa vender a segunda a prefeitura precisa desenvolver a área é por fim a terceira o Flamengo precisa de um estádio o Fla sabe do interesse do mercado imobiliário e tem a faca e o queijo na mão gente olha que tem gente que não acredita que esse estádio do Flamengo vai sair eu vou dizer para vocês hein olha lá em as todas as coisas começam né a se desenvolver eu vou fazer aqui o seguinte eu vou mostrar um trecho um trecho do corte que a gente lançou agora lá no tropa podcast no nosso canal né do podcast do tropa rubro-negra que agora é tropa podcast convido você a se inscrever lá no tropa podcast e eu vou deixar aqui você vendo um trecho do que o João Guilherme falou com relação aos títulos de Flamengo e Fluminense da Libertadores qual foi maior mas vale a pena você ir lá acompanhar na íntegra a entrevista e os cortes então vai lá mas dá uma olhada dá uma olhada nesse trecho cara realmente que foi uma catarse o dia dia 23 do 11 de 2019 ele é eterno eu não tenho dúvidas de que o Flamengo ganhará 15 Libertadores Flamengo ganhará mundiais embora nesse momento possa parecer difícil mas acho que no futuro voltará a ganhar mundiais ganhará vários títulos mas aquele ali vai ficar aquele ali sempre vai ter uma memória uma recordação daquele dia lembra como foi aquilo e um amigo meu me falou algo que eu fiquei pensativo e até chorei porque ele me falou João Guilherme você já parou para pensar que esse gol essa narração os seus filhos assistiram aqui com você e aí os seus filhos vão mostrar para os seus netos e os seus netos e os seus bisnetos vão mostrar para os seus tataranetos olha aqui ó aconteceu isso naquele dia tá eternizado cara é uma emoção né cara eu não tenho palavras só agradecer foi uma benção realmente na minha vida só agradecer a Deus a São Judas Tadeu a todos é isso é uma loucura engraçada que no dia 23 do 11 agora nós temos um outro jogo decisivo Flamengo e Bragantino não sabemos o que vai acontecer ainda esse ano esse Flamengo ainda pode ser campeão mas Flamengo e Bragantino foi adiado e caiu no dia 23 do 11 é um sinal mande um sinal como diz aquela música João já que você tá falando que que graças a Deus você não tinha pensado nisso você foi privilegiado de estar no momento certo ele adora desculpa ele adora essas coisas vai ficar pensando nisso agora não tinha pensado nisso então é isso galera convido você a seguir curtir compartilhar em todas as plataformas você que tá no YouTube eu convido a se inscrever no canal acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo saudações rubro negras isso aqui é Flamengo valeu bom dia tamo junto Música Música